Olha só que notícia incrível que eu venho trazer pra vocês. Bem Mais Card, você conhece? É um cartão virtual de benefícios da área de saúde. Pra você ter uma ideia, são mais de 3.500 clínicas e consultórios pra você fazer a sua consulta com ginecologista, cardiologista, clínico geral, oftalmologista e muitos outros. Sempre com preços baixíssimos. Agora, pra você ter uma ideia, sabe quanto custa ter o Bem Mais Card? Apenas seis parcelinhas de R$ 78,00 por ano. É isso mesmo, só seis parcelas de R$ 78,00 por ano e ainda você terá direito de incluir mais quatro pessoas da sua família. Então, acesse lá bemmascard.com.br. Além das consultas, você terá acesso também a exames laboratoriais, ultrassom, mamografia e muitos outros, sempre com preços baixíssimos. E mais, hein? Sem carência, sem limite de idade e ativação em até 24 horas. Bemmascard.com.br. As 100 primeiras pessoas vão ganhar kit pandemia, hein? Cinco máscaras, mais álcool em gel.